Olá, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros do canal Vote Fé na Matemática. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre dependência linear. Especificamente, nós vamos tratar, inicialmente, do que é uma combinação linear, certo? Quando é que um vetor é uma combinação linear de outros vetores. Depois disso, aí teremos condições de definir quando é que um conjunto de vetores é linearmente dependente ou dependente. Vamos fazer o significado tanto algébrico quanto geométrico dessas definições, para que não reste nenhuma dúvida aí em você. Tá bom? Então, sem mais delongas, roda a vinheta! Então, vamos começar a aula de hoje, vendo a definição do que é um vetor sem combinação linear de outros. Então, diremos que um vetor U é uma combinação linear dos vetores V1, V2 até Vn. Se existem números reais, X1, X2, Xn, tais que U tem essa escrita. U é igual a X1, V1 mais X2, V2 até Xn, Vn. Nesse caso aqui, esses números reais, eles são chamados de coordenadas. Por exemplo, o X1 é a coordenada do vetor U na direção V1, tá? O X2 é a coordenada do vetor U na direção V2 e assim por diante, tá? O Xn é a coordenada do vetor U na direção Vn. Eu apresentei aqui uma definição de forma geral, né? De combinação linear, porque realmente você pode escrever com relação a qualquer quantidade de vetores. vetores, mas a gente vai se ater ao que a gente vai trabalhar nesse curso, que é para, essencialmente, né? No R2 ou no R3. Então, em geral, a gente vai considerar casos em que eu vou escrever vetores como combinações lineares de 2 ou de 3 vetores ou de 1 vetor, tá? E aí, eu vou fazer isso agora para vocês. Então, o primeiro caso particular que eu vou considerar é quando a gente tem só o seguinte. U é uma combinação linear do V1, apenas, tá? Então, quando isso aqui acontecer, o que isso quer dizer geometricamente, né? Geometricamente, isso está dizendo para a gente que U e V têm a mesma direção, tá? Ou seja, esse seria um desenho, digamos, eu posso colocá-los sob uma reta. Então, digamos que aqui seja o vetor U e aqui o vetor V, por exemplo, tá? E aí existe uma relação entre o sentido e o tamanho também do V, né? Com relação ao U, como a gente viu lá na definição de produto por escalar. Nesse caso aqui, ó, em que eu fiz eles com sentidos opostos, é porque o X1 vai ser um número negativo. Tá? Então, o termo que a gente usa aqui é que U e V são colineares, tá? Então, U e V são colineares. Então, esse é o primeiro caso particular. O segundo caso particular é quando U for uma combinação linear de V1 e de V2, tá? Quando isso aqui acontecer, ele pode se subdividir em duas situações geométricas. Bem, a primeira situação é o caso em que os três vetores estão sob uma mesma reta suporta, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui U, V1 e V2. Então, nessa configuração aqui, em que U é combinação linear de V1 e V2, quando V1 e V2 têm a mesma direção, obrigatoriamente, o U vai ter a mesma direção, né? Uma vez que o que a gente está fazendo é a soma desses dois vetores. Bem, dentro desse segundo caso, né, a gente tem uma outra situação, que é quando esses vetores V1 e V2, eles não são colineares, ou seja, eles não estão alinhados. Então, digamos que eu tenho aqui o vetor V1 e o vetor V2, tá? Então, o vetor U, né, ele é X1V1, ou seja, digamos que esse vetor aqui, daqui até aqui, ele seja o X1V1, tá? E digamos que o X2V2, na verdade, é X2 é um número menor do que 1, né, que faz com que o tamanho dele seja menor. Então, o vetor U, né, a gente usa aqui a regra do paralelogramo, que a gente aprendeu na primeira aula. Então, a gente vai ganhar, né, essa soma aqui, tá? Então, esse aqui seria o vetor U. Então, quando eu tenho U como combinação linear de dois vetores, eu tenho essas duas situações. Ou eles estão na mesma reta de suporte, e aí, novamente, a gente usa que esses três vetores são polineais, ou acontece essa situação aqui, né, quando V1 e V2 são vetores que não são polineais. Então, o que vai acontecer aqui, né, é que esses três vetores, eles são ditos coplanares, né? Porque se você observar aqui, o que a gente está formando é a figura de um plano, tá? Então, nesse caso aqui, a gente fala que eles são coplanares. É importante você memorizar essa nomenclatura, porque, em geral, é o que aparece na hora dos exercícios. Considere dois vetores colineares, ou considere três vetores coplanares. Então, você já sabe, né, se você tem três vetores coplanares, é porque um é combinação linear dos outros dois. Então, tendo conhecimento da definição de combinação linear, a gente consegue, agora, né, apresentar a definição do que são vetores linearmente dependentes. Então, diremos que, né, o 1, o 2, até o N, são vetores linearmente dependentes, em que a gente vai abreviar por LD. Se um dos vetores, né, e aí, por exemplo, o 1, pode ser qualquer um dos outros, for combinação linear dos outros N menos 1 vetores, tá? Ou seja, vai existir esses números reais, tais que eu escrevo o 1 como combinação linear dos outros, tá? Então, sempre que isso acontecer, a gente diz que esses vetores são LD linearmente dependentes. Caso isso aqui não aconteça, né, caso eu não consiga escrever um vetor como combinação linear dos outros, a gente vai dizer que eles são linearmente independentes, tá? E aí a gente vai representar, em geral, de forma abreviada, por LI, ok? Então, aqui, novamente, né, coloquei uma definição geral, com a quantidade de N de vetores, mas, como eu falei, como a gente vai considerar sempre o R2 ou R3, né, então a gente, na verdade, vai considerar o caso em que eu tenho um conjunto com dois vetores, com três vetores, tá? E aí eu vou fazer essas observações novamente aqui pra vocês. Então, o primeiro caso que eu quero chamar a atenção é quando a gente estiver considerando um conjunto com dois vetores, né, eles vão ser LD, quando eu puder escrever um como combinação linear do outro, né, ou seja, U é igual, existe um real tal que U é igual a X vezes V, né? A gente já viu isso quando a gente fez a definição de combinação linear, quando isso aqui acontecer é porque esses dois vetores, eles vão ser colineares, né? Um detalhe é que caso um dos dois vetores seja o vetor nulo, ah, ó, digamos que o vetor V seja o vetor nulo. Então, sempre eu vou poder escrever U como combinação. Embaixo eu escolhi o X pra ser zero. Errou! Então, vou fazer uma correção aqui, pessoal. É, onde estava escrito lá, né? U igual a X vezes V. Aí eu falei, né, que quando um dos vetores for o vetor nulo, né, e aí no caso eu falei o vetor V, pra o que eu escrevi tá correto, na verdade o vetor U, né, se eu considerar o vetor U pra ser o vetor nulo, né, aí sim eu posso escrever, né, sempre o vetor nulo como sendo zero, o número real, vezes qualquer vetor, tá? Então, só essa pequena correção. Então, é, e aí sempre que eu tiver o vetor nulo com qualquer outro vetor, eles serão LD. Geometricamente, eles estão sobre uma mesma reta, podem ser colocados sobre uma mesma reta suporte, né? Então, quando você estiver fazendo algum exercício que for dito que os vetores são colineares, então você já sabe que automaticamente esses vetores são LD, tá? Agora, professor, e se eles não forem LD? Bem, se eles não forem LD é porque eles não vão estar em retas suportes, coincidentes ou paralelas, tá? Então, esse aqui seria um desenho, né? Tá bom? Pra representar esses vetores que seriam, agora, linearmente independentes. Ou seja, eles não têm a mesma direção. Já no caso em que a gente tem três vetores, eles vão ser, né, LD, se existirem X e Y, tal que não é escrito como combinação linear dos outros dois. Então, também a gente já viu, né, no caso particular de combinação linear, que quando isso aqui acontece, é porque esses três vetores, eles são colunares, né? Só relembrar aqui o desenho rapidamente. Então, se aqui eu tenho, digamos que aqui já seja o XU, e aqui o YV, né? Então, a gente usa a regra do paralelogramo, e esse aqui seria o nosso vetor W. Tá? Ou seja, eles estão no mesmo plano. Professor, e se esses vetores, eles não forem LD, se eles forem LI? Bem, se eles forem LI, é porque esse vetor W, ele está saindo do plano. Então, um desenho seria esse aqui, por exemplo. Esse caso aqui, né, se assemelharia ao nosso espaço tridimensional, né? Veja, eu estou gerando três direções diferentes, tá? Então, essa é a diferença, tá? Então, nesse caso, relembrando, os vetores são coplanários, né? E nesse caso, eles não são coplanários. Então, quando você tem três vetores que são coplanários, você já sabe que eles são LD, e aí você ganha essa equação aqui. Pessoal, agora eu vou passar pra vocês duas observações que são muito importantes. Sabe aquelas questões de V ou F que costumam cair na prova? Bem, em geral, nós, professores, gostamos de colocar relacionadas a isso aqui. Então, fica bem atento pra que você não possa cair lá naquela chamada casta de banana, tá? Então, veja, a primeira diz o seguinte, que um conjunto formado por três ou mais vetores no R2 sempre será LD, certo? Esse conjunto de vetores formado por três ou mais vetores sempre será LD. E aí, é claro, porque é pelo seguinte, quando eu estou no R2, eu estou num plano. Então, num plano, eu não consigo colocar três vetores de modo que eu não consiga, pelo menos, escrever um como combinação linear dos outros, né? Justamente, eles são coplanários, estão nesse plano. Então, a gente já viu que eles vão ser LD. E óbvio que se eu tiver com quatro ou cinco, aí é que realmente a gente vai ter essa situação, tá bom? Também, né, a mesma coisa a gente tem pra o R3. Então, quando eu tenho quatro ou mais vetores no R3, eles sempre serão LD, né? Porque o máximo é quando eu tenho três vetores, ó, eles vão ser LI, mas se eu acrescentar qualquer uma outra direção, eu não consigo sair, né? Já que o espaço só tem três dimensões. Quando o espaço tem três dimensões, quer dizer que ele tem, no máximo, três direções independentes, tá? É isso que significa geometricamente. Então, se eu acrescentar um quarto vetor aqui, ou um quinto, obrigatoriamente, eu vou conseguir escrever com combinação lineada dos outros, tá bom? Só que agora, onde é que está a casca de banana? A casca de banana está o seguinte. Beleza, professor. Aqui eu já entendi, né? Vamos nesse caso aqui. Se eu tenho três, quatro vetores ou mais, sempre serão LD. Daí, às vezes, aparece lá aquela aquela alternativa em que ela vai dizer assim, dois vetores no R3 sempre serão LI. E como a gente tem uma observação geral desse tipo, aí vai cair lá dessa forma. Dois vetores no R3 sempre serão LI. Mas isso não é verdade, né? Porque mesmo agitando no R3, esses dois vetores podem estar sob uma mesma reta de suporte. Eles podem ser colineares. Então, preste bem atenção nesse tipo de exercício, porque por experiência própria, né? De várias correções, alguns alunos costumam errar. Porque acabam generalizando, mas não percebem que num caso particular, aquilo ali acaba não sendo verdade. Tá bom? Então, é essa dica que eu quero que você guarde também. Bem, já que agora temos bem estabelecido a noção de vetores linearmente dependentes e vetores linearmente independentes, a gente tem condição de definir o que seria uma base para o espaço. Tá? Então, vamos dizer que N vetores é uma base para o Rn se esse conjunto aqui for ele. Então, observe, né? Porque eu até coloquei uma observação aqui, ó. Essa quantidade de vetores, ela está relacionada com a dimensão do espaço. Então, para que eu tenha uma base no R2, ela obrigatoriamente é formada por dois vetores Li. Tá? Então, se eu estou no R2, que é o caso que a gente vai trabalhar, né? São dois casos particular que a gente vai trabalhar. Então, nesse caso, basta que seja dois vetores Li. Então, dois vetores Li formam uma base para o R2. E observe que eu estou falando, formam uma base, né? Não é, formam a base do R2. Então, existem infinitas bases, tá bom? Basta que o conjunto formado ele seja Li. Já quando eu estou no R3, né? Aí eu preciso exatamente de três vetores para que eu tenha uma base. Tá? Então, exatamente três vetores Li no R3 vai ser uma base para o R3. E, professor, qual é a importância de uma base? A importância de uma base é porque eles vão gerar todo o espaço. Como assim, professor? gerar todo o espaço. Quer dizer o seguinte, ó, por exemplo, se eu pegar qualquer vetor W no R3 e aí eu sei que isso aqui é uma base do R3. Então, quer dizer para a gente que vão existir obrigatoriamente reais em que eu consigo escrever esse W com combinação linear desses vetores da base. x1 mais y2 mais z3. Tá? Então, você gerar o espaço significa isso. Significa que qualquer vetor que eu pegar nesse espaço ele pode ser escrito com combinação linear dos vetores da base. Tá? Então, essa é a exigência para ser uma base ele tem que gerar todo o espaço e aí por isso que a quantidade de vetores Li ela coincide com a dimensão do espaço. Tá bom? Então, aqui novamente eu quero chamar a atenção para aquele tipo de questão de VUF. digamos que eu estou com dois vetores o 1 e o 2 que são Li eu posso dizer que esse conjunto é uma base para o R3 jamais, né? Porque como eu acabei de falar como eu estou querendo uma base para o R3 obrigatoriamente eu tenho que ter três vetores tá? Agora isso aqui seria uma base para o R2? Aí sim porque eu tenho dois vetores que são Li tá? Então, toma esse cuidadozinho para na hora que estiver exercitando ou na hora de uma avaliação você não cometer esse erro. Então, pessoal eu trago agora para vocês um teorema muito importante ele vai relacionar a noção de Li com a solução dessa equação aqui tá? E vocês vão ver nas aulas posteriores que de forma prática é essa noção de Li que a gente vai usar tá? Porque veja bem o resultado ele diz que se eu tenho três vetores que são Li isso vai acontecer se e somente se essa equação aqui ela admite como única solução o X igual a zero Y igual a zero Z igual a zero tá? Veja observe que se eu colocar X igual a zero Y igual a zero Z igual a zero ela já vai atender essa equação então isso aqui sempre é uma solução o que vai ser chamada a atenção agora é que quando esses vetores são Li essa solução ela é única tá? Eu escrevi aqui pra três vetores mas você também pode usar essa mesma noção pra dois vetores ou pra quatro ou pra cinco tá bom? Escrevi aqui pra três vetores só pra facilitar porque em geral aqui a gente vai trabalhar então de novo né a gente tem que três vetores vão ser como é um si somente si isso acaba pra isso é uma equivalência pra gente então essa aqui passa a ser uma definição de vetores serem linearmente independentes tá? Então sempre que você ouvir vetores linearmente independentes você vai lembrar que essa equação aqui ela admite essa única solução e aí novamente eu chamo a atenção que é uma questão bem corriqueira né nos VUF você coloca lá os vetores são Li então esse essa equação admite como solução x igual a y igual a z igual a zero e tira isso aqui do texto né então quando tira isso aqui do texto essa afirmação ela fica sendo falsa tá? então preste atenção também com relação a esse detalhe ok pessoal? então era isso que eu queria passar pra vocês na aula de hoje espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida né pode entrar em contato comigo pode deixar aí seu comentário se você gostou da aula né eu quero que a gente pode melhorar tá bom? até um forte abraço fique com Deus e até a próxima